Música Estamos perante o viaduto de Pardais, situado na linha ferroviária de alta velocidade, que une o distrito de Elvas, em Évora. Música Ele é constituído por 20 vãos, dos quais 2 têm 25 metros, 17 têm 35 metros e depois temos este arco quase na parte central com 140 metros de desenvolvimento. Música Neste viaduto, a parte mais complexa de execução é sem dúvida a execução deste arco. Pelo seu processo construtivo que tem, fomos obrigados a adaptar um sistema da UMA de torres de grandes cargas, com treliças H33, que permitem vencer grandes vãos. Desta forma, conseguimos localizar estas torres nos locais ideais para a colocação de uns macacos hidráulicos, que nos vão permitir corrigir as cotas dos dois semi-arcos que vamos construir e, finalmente, fazer um fecho central onde é tensionado e dado uma compressão ao arco, para que o mesmo se possa depois descembrar sem qualquer problema de introdução de cargas que não estavam previstas. Música Naturalmente, o maior desafio perante as dimensões foi estabilizar mais de mil toneladas de equipamento. Para estabilizar isto tudo, foram feitas várias amarrações e o equipamento está todo ligado entre si, ao longo do arco. As torres têm duplas funções, tanto sustentando a própria confragem durante a execução, como na última betonagem nas cotas finais. Música A UMA apresenta nos seus projetos soluções otimizadas, tanto para acessos como para plataformas de trabalho, de maneira a permitir-se fazer um trabalho seguro e rentável. Sistemas de confragem e escuramentos versáteis e otimizados para qualquer estrutura de pontos. Música Entre a direção de obra e toda a equipa técnica da UMA. Diria mais que a UMA deixou de ser um cliente nosso, para ser quase que um parceiro, pois faz presença em quase todas as obras de construção que a construamos e se curta. Música 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 Música